Olá, bem-vindos ao passo a passo para o inglês fluente. Nesse curso eu vou ensinar a vocês algumas regras claras e muito importantes para se falar bem o inglês. Ah, mas será que vai ter verbo to be? Vai ter toda aquela coisa que eu aprendo em todos os cursos? Não. Consequentemente, eu vou acabar falando do verbo to be, mas não vai ter um vídeo específico de verbo to be, até porque no meu Instagram tem três vídeos no IGTV somando uma hora e meia somente sobre o verbo to be. Então ali você consegue tirar todas as suas dúvidas. Aqui nesse curso eu vou passar dicas rápidas, frases rápidas, mas também gramática. Mas há gramática importante para que você consiga usar no seu dia a dia. Porque muitas vezes, em cursos ou em escolas, a gente aprende tudo muito teoricamente perfeito, que na hora da prática não é bem assim. A gente não vai usar aquilo daquela maneira. Como eu aprendi inglês totalmente na prática, eu nunca estudei um curso de inglês, nunca paguei uma escolinha, o inglês de escola que eu tenho é de escola pública. Mas o inglês que eu aprendi foi falando, viajando em vários lugares do mundo com várias pessoas. E aí eu vi que eu consegui falar inglês e me virar muito bem em quatro, cinco meses. Eu lembro que em seis meses eu conversava super bem com americanos e estava me virando. Então eu sei que você consegue aprender inglês rapidamente na prática. E eu naquela época não tinha nada de inglês, meu inglês era zero. Eu não conseguia nem responder a minha idade direito. Então é isso que eu quero passar aqui para vocês. Como vocês conseguem aprender o inglês e ser fluente rapidamente, mas ao mesmo tempo também tendo o inglês da base, o inglês com uma gramática correta. Porque eu não vou ensinar vocês para falarem nós vai, nós vimos, né? Não vou ensinar uma coisa errada só para que as pessoas te entendam. Não! Eu não quero que vocês saibam o inglês. Ah, eles vão entender o que eu estou falando. Não! Eu quero que vocês aprendam para que você saiba falar, saiba se virar e corretamente. E que isso aconteça rapidamente. Claro que a gente tem que ser realista e falar, tá, mas eu não vou ser fluente em três meses. Dificilmente! Mas em um ano, isso pode acontecer. Se você não sabe nada hoje e você estudar todos os dias, porque o inglês é dedicação, não é só o inglês. Qualquer idioma, mas também não é só idioma. Qualquer coisa que você faça. Você não consegue ser um faixa preta milagrosamente de um dia para a noite em um mês. Mas existem casos de pessoas que foram faixas pretas em dois anos, porque estavam todos os dias na academia treinando duas, três vezes por dia, viviam disso. Então, você pode ser fluente em pouco tempo. Você pode também nunca ser fluente. Isso depende de você. E é isso que eu quero que você entenda. Não existe curso no mundo que vai fazer por você o que só você pode fazer. Então, aqui eu vou te dar dicas, eu vou te ajudar e vou esclarecer as dúvidas, as maiores dúvidas de inglês, de uma vez por todas. Ah, mas e o verbo to be? E a basiquinha do inglês? Este curso não é de basiquinho do inglês. Este curso não é para que você aprenda a falar eu sou, eu estou. Este curso é para que você vá para fora do Brasil daqui dois meses e você consiga se virar. É um curso para que você consiga, de uma vez por todas, tirar aquelas dúvidas e conseguir destravar na hora de falar. Porque muitas vezes, na hora da prova, sai tudo lindo. A gente tira dez numa prova. Mas vai te perguntar alguma coisa. Vai perguntar se você quer água. Você não consegue nem responder sim ou não. I do, I don't. E é isso que eu vou fazer aqui. Vamos destravar esse inglês? Vamos ser fluente de uma vez por todas? Então, vamos lá. Pronomes. Pronomes é muito importante você saber com quem você está falando, de quem você está falando e como se dirigir a essas pessoas. Então, os pronomes. Eu, tu, eles, nós, vós, eles em português. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Tire isso de português e inglês. O inglês, ele não foi feito com base em português, então não vai ser sempre que vai fazer sentido. Muitas vezes, claro, a gente consegue traduzir uma palavra, mas ao pé da letra não é tudo que é traduzido. Então, vamos lá. Esse é o básico de eu, você, ele, ela, isso, nós e eles. Então, o it, ele não é usado para animais, tá? As pessoas têm um carinho especial por animais hoje em dia, que muitas vezes é superior a humanos. Então, eles tratam como ela, como ele, né? Como a filhinha, como o filhinho. Então, por mais que a pessoa não trate um animal como um filho, tem um carinho, tem uma emoção por aquele animal. Então, quando a gente quer saber se é macho, se é fêmea, se a gente fala he ou se fala she, a gente pergunta. Is it a he or a she? E a partir daí, você trata o animal com o pronome indicado. He or she. Então, o it você usa para coisas. Tá? Para cadeira, para casa, para objetos, para o dia, para o tempo. E outra coisa importante também, que acontece muito, é quando a gente, em português, né? Essa mania de querer traduzir do português para o inglês e pensar em português para falar inglês, porque muitas vezes isso não funciona, é quando você fala, nossa, tá quente. Em inglês, você precisa dizer o que que tá quente. Isso tá quente. O dia tá quente. It is hot. It is cold. Então, se você sai na rua e tá chovendo, nossa, tá chovendo. Em inglês, it is raining. Então, toda vez que não tem um pronome correto, né? Você não vai falar assim, ai, o céu tá chovendo, né? It is raining. Tá chovendo. Isso tá chovendo. Então, essa é uma das funções do it. Quando não tem um pronome para a situação, você coloca o it. It is raining. It is hot. It is cold. Quando tá quente, tá frio, tá chovendo, sabe? Quando a gente não tem esse pronome em português, em inglês, é o it. Ok? Tá. Então, esses são os pronomes principais. O I, o you, he, she, it, we e they. Só que, no meio de uma frase ou no final, esses mesmos pronomes vão mudar. Vai ter o mesmo sentido, só que você vai usar eles de outra maneira. Pro I vira me, o you vai sempre continuar, o you continua sendo you. O you vira him, o she vira her, o it também não vai mudar, o you vira us, e o they vira them. Ok? Então, por exemplo, se você usa assim, ai, dê isso pra mim, em inglês, give it to me. Essa talvez fique mais fácil, porque em português a gente tem a palavra o mim, né? Então, a gente consegue associar o mim com o mim. Mas, nós não temos nenhuma outra palavra assim, igual o mim, pra ele, pra ela, pra vocês, pra eles, pra nós. É tudo nós, dê isso pra nós, dê isso pra eles. É aí que eu falo que a tradução pro português, muitas vezes, complica na hora de a gente falar inglês. Então, quando a gente fala o pronome depois da ação, a gente usa essa segunda coluna. Por exemplo, eu vou estudar com ele. I will study with him. Eu vou para a escola com ela. I will go to school with her. Então, sempre que a ação vier antes do pronome, você usa o pronome dessa segunda coluna. Quando a ação vier depois, é a primeira coluna. Por exemplo, eu vou dar um presente pra ela. I will give her a gift. Porque o give veio antes do ela. Então, I, eu, começo de frase, é a primeira coluna, tá? Começo de frase, sempre primeira coluna. I will give her a gift. Então, esse her não pode ser she, porque a ação, o verbo, veio antes do pronome. Então, essa é a regra bem clara. Isso, assim, não é uma regra boba, é uma regra essencial pra falar inglês bem. Você tem que usar esse, isso, da maneira correta, tá? I will give you a gift. Como eu disse, o you, ele não muda. É o único. Ele e o it são os únicos que não vão mudar. Eu vou pegar isso, I will take it. Então, o it não muda. Agora, o I, o he, o she, o we e o they vão mudar. Sempre. Tá? Não é só no final de uma frase. É no meio também. Como eu falei, eu vou comprar pra ela um presente. I will buy her a gift. Então, o her está no meio da frase. Mas sempre que o verbo vier antes do pronome, o pronome seguinte vai ser o da segunda coluna. quando começa uma frase, o pronome vai ser o da primeira coluna. Pronome, né? Que a gente conhece mais facilmente, mais normal pra gente. Aí tá. Mas numa frase, por exemplo, me desculpa, ela não pode falar com você agora. A gente usa o she. Por quê? I'm sorry. She can't talk to you now. Porque o she, ele está começando uma outra frase. Por mais que tenha o I'm sorry e o she supostamente está no meio, não tem necessidade do I'm sorry pra gente ter sentido a segunda frase. Ela não pode falar com você agora. She can't talk to you right now. Ele não tem necessidade de usar o I'm sorry. Ele só usou o I'm sorry pra ser mais educado. I'm sorry. Ponto final ou vírgula. She can't talk to you right now. Tá? Agora, I'm sorry, ela não pode falar com ele. I'm sorry, she can't talk to him right now. porque o him veio depois do verbo da frase. Ok? Entendidos como pronome? Entendendo isso, o seu inglês vai com certeza ser mais fluido e na hora que você falar uma frase você vai ter mais autoridade e vai parecer assim que você entende muito mais o inglês porque você está falando pelo menos esses pronomes corretamente. Então, é essencial o entendimento desse pronome, dos pronomes todos e por isso que eu coloquei eles no primeiro vídeo desse curso. Entendidos os pronomes, a gente vai para uma sequência de do, did e will que também é muito fácil, é muito simples, sim, é simples. Só precisam entender corretamente é simples. O do e o did são verbos auxiliares que você precisa deles para indicar o tempo da frase. Principalmente, tá? Em frases negativas. Conseguimos usar o do e o did em frases afirmativas? Sim, conseguimos quando nós queremos dar ênfase do que a gente está dizendo, tá? Então, isso, você fala assim, ah, eu já sei usar o do e o did. Tudo bem. Então, numa frase afirmativa, a gente também pode usar o do e o did, o que muitas vezes não é ensinado para a gente. Mas a gente usa quando a gente dá um ênfase e quer dizer, tipo, sim, eu faço sim, eu estudo sim, sabe? Esse sim seria o do na frase afirmativa. Por exemplo, eu quero esse cachorro quente sim, sabe? Então, nessa frase, tipo assim, é claro que eu quero. I do want this hot dog. Of course I do. Então, esse I do want, você está dando uma ênfase de que você realmente quer. Então, quando você usa o do ou o did em frases afirmativas, você dá uma ênfase do que você realmente quer ou do que você realmente está falando, tá? Aí agora, o do, na maneira que a gente mais aprende, vamos dizer que você continua com dúvida, eu não entendo esse do e eu não entendo esse did. Ele é simples. Em perguntas onde não existem verbos to be, tá? O verbo to be, ele não entra junto com o do e o did. O verbo to be, ele não precisa de auxílio. E o do e o did são verbos auxiliares. Então, com o verbo to be, não tem necessidade de auxílio, você não vai usar o do e o did. Ok? O verbo to be sozinho já dá a entender se ele está falando uma coisa no presente ou se ele está falando alguma coisa no passado. Numa frase negativa, também simplesmente coloca o not ali e numa pergunta, você simplesmente coloca o verbo to be na frente do pronome. Então, não tem necessidade de usar do e did. Mas, as outras frases, nos outros verbos, como have, need, like, want, todos esses precisam de um verbo auxiliar. Então, se você fala, eu não gosto disso, I don't like this, não pode usar o not, você tem que usar o do. Do not, I do not like this, né? Mas a gente não fala I do not, a gente fala I don't, junta o do com o not e fica don't. Ok? I don't like this. Aí, por que eu não usei o didn't, por que eu usei o don't? Porque é uma frase no presente, eu não gosto disso. Se eu falar que eu não gostei ou que eu não gostava disso, I didn't like this. Então, a frase fica igual, a única coisa que vai mudar é o did. I did not like this, no caso, junta o did com o not, I didn't like this. Então, I don't like this para presente, eu não gosto disso. I didn't like this para passado, eu não gostei ou eu não gostava disso. Ok? E numa pergunta, é a mesma coisa, numa pergunta, você gosta disso? No presente, você gosta? Do you like this? Do. Esse do, ele não tem uma tradução, mas ele está querendo te mostrar para quem está fazendo, para quem está recebendo essa pergunta, que essa frase está no presente. Do you like this? Você gosta disso? Se você for perguntar, mas você gostou disso, é did you like this? Então, o did vai lá na frente, ou o do vai lá na frente, numa pergunta, tá? Na frente de todos os pronomes, eles antecedem o pronome, tá? Então, eles vão na frente do pronome. Did you like this? Você gostou disso? Do you like this? Você gosta disso? Yes, I do. Ou, yes, I did. Então, numa resposta para essa pergunta, você não precisa repetir o verbo, yes, I did like it, or, yes, I do like it. Não. Yes, I do. Ou, yes, I did, simplesmente. Se você quiser dar uma ênfase, de que você sim gostou muito, yes, I do like it. Aí sim, você pode usar o do como verbo, porque você está dando uma ênfase. I did like it. Tipo assim, cara, eu gostei muito, tá? Então, numa pergunta, sempre, 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 com os verbos, que não são verbos to be, você coloca do, e did lá na frente, na hora de fazer uma pergunta, tanto no presente, quanto no passado. E numa negativa, necessariamente, você precisa deles, acompanhando o not. O not não pode vir sozinho, tá? Então, eu não gosto disso. I do not like it. Juntando, I don't like it. I did not like it. Eu não gostei disso. I didn't like it. Ok? Beleza? Então, essa é a grande, o grande mistério, de do, you did. E o will? O will, eles falam assim, ah, o will não tem tradução. Mais ou menos. O will, ele tem a tradução de vai. Você vai lá? Will you go there? Mas, ah, mas ele tá fazendo vai, por causa do go. Essa é a tradução que a gente tem em português, porque a gente não pode falar, você vai ir. Mas, em inglês, literalmente, you will go there, é você vai ir lá. Mas, como em português, a gente não pode falar, você vai ir, a gente fala simplesmente, você vai. Mas, em uma frase, you will like it, você vai gostar disso, né? Você gostará disso. Então, o will, ele coloca as frases no futuro, mas, para que você entenda de uma maneira mais fácil, o will traduz vai. Então, por exemplo, você vai comer agora? Will you eat now? I will eat now. Eu vou comer agora. E, da mesma maneira que o do you did, o will vai lá na frente, na hora de fazer uma pergunta, por isso que eu falei, will you eat now? você vai comer agora. E, na negativa, você tem a opção de se colocar separado, I will not eat now, ou, se você juntar o will com o not, ele vai virar won't. I won't eat now. Então, o will com o not, junto, vira won't, o que é muito mais usado do que o will not. Então, você pode fazer uma pergunta, won't you eat now? Você não vai comer agora? Agora, numa pergunta na negativa, se você for separar o will com o not, você tem que colocar eles, separados pelo pronome. Então, will you not eat now? Ou, won't you eat now? A mesma coisa com o do, a mesma coisa com o did. Se você for colocar don't, beleza, don't, you like it. Agora, se você for separar o do com o not, é do you not like it? You did, é a mesma coisa, tá? Então, numa pergunta na negativa, você vai juntar o verbo auxiliar com o not, fica don't, ou didn't, ou won't, e se você não quiser juntar, você tem que deixar somente o verbo auxiliar lá na frente, e o not vem depois do pronome. Tá entendido? Então, o will com o not, junto, fica o won't. E numa resposta, você vai comer agora? Yes, I will. Will you eat now? Yes, I will. Não tem necessidade de falar, yes, I will eat, o will já dá a entender que você vai comer. É entendido? Então, o will, ele traduz o vai, ele ajuda, ele facilita muito, porque a gente não fala, você jogará amanhã, né? Dificilmente a gente fala assim, a gente fala, você vai jogar amanhã? Então, o will é esse vai, né? Pra que a gente entenda bem, o will é esse vai. Will you play tomorrow? I will play tomorrow. Eu vou jogar amanhã. É entendidos com o do, com o did e com o will? Então, como eu falei que a gente junta, né? O verbo auxiliar com o not, fica no don't, didn't, won't. A mesma maneira acontece com o verbo to be. A gente não fala, I am tired. Normalmente se fala, I am tired. Então, no verbo to be, a gente vai juntar. Aqui estou eu falando do verbo to be, mas eu estou falando da forma que a gente fala o verbo to be, tá? A gente aprende. What is your name? Mas não se perguntam assim, e perguntam what's your name? Então, essa é a dificuldade que muita gente tem quando sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, ou vai para a Europa, vai para qualquer lugar que falam inglês com a pessoa, e aí a gente fica assim, ah, eu não entendi o que eles falaram, eles falaram muito rápido comigo. Sim, porque eles juntam, eles apreviam tudo, e a gente aprende tudo separado. E essa não é a maneira que se fala. Em português, eu não falo, você está cansado hoje? Eu pergunto, você está cansado? Mas você vai aprender na escola, você está cansado? Não, você aprende, você está cansado. E é isso que eu estou te falando. Em inglês, a gente aprende corretamente, perfeitamente, mas não é usado assim. Tá? Então, I'm tired é o I com o apóstrofo M. I'm, eu estou ou eu sou. Your, que é you apóstrofo R, e you're tired, você está cansado. You're beautiful, você é bonito. Tá? Aí a diferença é que muitas gente confunde o you're com o you're, né? Esse you're com esse you're. Esse you're é seu, esse you're é você é. Então esse apóstrofo R faz toda a diferença. Mas na hora de falar é a mesma coisa, tá? Na hora de falar é a mesma pronúncia. Por isso que muita gente escreve errado. Porque, né? Fala igual, então pensa que escreve igual. Mas não. You're tired, you're back. Sua bolsa, você está cansado. Então tem pronúncia, tem significados diferentes, mas pronúncias iguais. Ok? E da mesma maneira com he's, she's, it's. She's, he's, it's. Então, he's tired, ele está cansado. She's tired, ela está cansada. It's bad, isso é ruim. Então, tá? A gente junta, não fala he is, she is, it is. It's, she's, his. Beleza? abreviando tudo. Você falando mais fluidamente, você vai ser entendido mais facilmente e assim também vai entender os outros quando eles falarem dessa maneira. Ok? Aí, where, where, where. Não é where, é where, where. Ele é mais baixinho. We're tired, we're tired. Tá? Where, where. Vou falar de novo. We're tired. Ah, mas é um pouco difícil. Sim, se você quiser falar we are, pode também. Só que quando você for, quanto mais você for falando inglês, mais abreviado você vai falar. Isso é automático. We're tired. We're leaving. We're going now. Ok? E como there é a mesma coisa. There. There. Não é there, é there. É a mesma pronúncia de there. Lá. Né? A palavra lá. There. É a mesma pronúncia. Mas quer dizer eles estão ou eles são. There. They're living. They're here. Aí, o que se confunde com there? Que é a mesma pronúncia igual o you're com you're, there com there. É a mesma pronúncia, tá? Mas significados diferentes. Esse there aqui é o deles. Esse there aqui é eles são, eles estão. É entendido? É entendido? They're tired. Their house. They're going to their house. Eles estão indo para a casa deles. Ok? Eles são, eles estão. Deles. É entendido? Então, I'm, you're, you're, he's, she's, it's, we're, there. Agora eu quero que vocês pratiquem alguma coisa. Eu quero que vocês peguem essas palavras e usem em contexto. Vocês têm que parar de traduzir as coisas para o português. Como eu falei no começo, o inglês não foi feito com base no português, então não vai fazer sentido todo o tempo. 100% das vezes. Não. Talvez 80% das vezes o inglês não faz sentido comparado com o português. Então, quando vocês colocarem as palavras em contexto, vocês vão conseguir entender. E se vocês não entenderem essa palavra, procura por um sinônimo em inglês. Até vocês entenderem, para de traduzir tudo. Tenta traduzir a palavra. Fala assim, tá, mas nesse contexto, essa palavra não tem o mesmo significado. E aí você vai aprender que aquela palavra não tem só um significado. Tem vários. E não é porque o inglês é complicado. Porque o inglês não é português. Porque o inglês é inglês. Então, o inglês, ele vai ter o sentido de inglês. E vai fazer sentido na língua inglesa. Não vai fazer sentido sempre no português. E é aí que a gente comete muitos erros. Quando a gente quer traduzir tudo ao pé da letra. E o inglês, ele não tem a base do português. Não é tudo que vai fazer sentido. Tá? Então, estuda dessa maneira. Coloca, aprendeu uma palavra nova. Ah, mas eu não sei que palavra é essa, ok? Traduz essa palavra. Mas busca colocar ela em uma frase. Porque se você colocar ela em uma frase, pode ser que o sentido dela vá mudar. Mas você vai conseguir entender. Porque, ah, não, mas eu entendi por que ela mudou. E é aí que você vai aprender. Então, não faça uma lista de palavras para decorar essas palavras. Se você quiser fazer uma lista, faça uma lista de frases. Mas várias frases com a mesma palavra. Todo dia, pega uma palavra e coloca em várias frases diferentes. Aí você vai ver que, às vezes, o sentido da palavra vai mudar. Mas é porque essa palavra, ela quer dizer alguma coisa que parece alguma coisa em português. Mas não é literalmente a mesma coisa. Não é literalmente a mesma palavra. Vou te dar o exemplo do have. A gente sabe que o have significa ter em português. Mas, às vezes, não é tudo que a gente fala que é ter que a gente vai usar o have. Um grande exemplo é o there is, que significa a, de existir. A gente usa tem em português, tá? Então, tipo assim, tem comida na mesa. Em inglês, você não vai usar o have. Porque o sentido de have é um ter de posse. Então, ele não é o mesmo ter que a gente usa em português. E é por isso que eu estou falando que muita gente comete esse erro. Have food on the table. Não. O have é uma palavra que só pode ser usada com pronome. Só pode ser usada com alguém. Eu tenho I have. Eles têm they have. Então, eu posso ter coisas físicas ou posso ter coisas imaginárias, né? Eu tenho uma ideia. I have an idea. Eu tenho uma maçã. I have an apple. Tanto faz o que é que eu tenho. Material ou não. Mas quem tem sou eu. O pronome. Alguém tem que ter o have. Já com o there is ou there are, que traduz em um a de existir, é quando você usa esse tem sem ter um pronome. Existe alguma coisa aqui. Tem algo aqui. There is something here. Então, é isso que eu falo quando a gente traduz uma palavra sem colocá-la em contexto. A gente tem que aprender aquela palavra em inglês. Pra gente entender aquela palavra em inglês. Falaram, mas é muito difícil. É difícil, mas você vai conseguir entender se você colocar em frases. E aí coloca, escreve ela. Escreve, põe num papel. Não fica só na cabeça. Porque se você ouvir uma vez, amanhã você esquece. Semana que vem você esquece. Se você não colocar em prática o que eu tô falando agora, quando você terminar de ver esses vídeos, você vai esquecer. Então, põe num papel. Faça essa atividade diariamente. Você buscar uma palavra nova. Ou, às vezes, uma palavra que você já conhece. Mas tenta colocar em frases diferentes. Em situações diferentes. Em tempos diferentes. Eu teria, eu tenho tido, eu tive, eu tenho, eu terei. Em tempos diferentes. Pra ver se essa palavra tem um significado. Se ela muda. Se você pode usar a mesma palavra em tempos diferentes. Aí você vai começar a entender a palavra. E o inglês, ele tem que ser entendido. Se você entendeu o inglês sem você ter que traduzir. É aí que você vai pensar em inglês. Porque você não vai ficar traduzindo toda hora o have. Você vai entender o sentido. Sentido, there is, são duas palavras que separadas, o there com o is, tem significados totalmente diferentes. E juntas, literalmente, não faz sentido. Mas o inglês não foi feito por causa do português. A base do inglês não é o português. Então, não tem que fazer sentido em português. Entendeu? O there is significa pra gente algo que pra gente é o há de existir. Certo? Então, entenda isso. O inglês tem a base do inglês. Você pega uma palavra em inglês, coloca ela em contexto, põe em frases diferentes e vai aprendendo como usá-las. Certo? Então, essa é a dica que eu passo pra vocês nesse vídeo de hoje. Eu passei pra vocês algumas bases de gramática que é importantíssimo vocês saberem pra ter o inglês fluente. Mas, essa é a atividade que eu dou pra vocês hoje. Peguem uma palavra e coloquem-a em contexto diariamente pra vocês praticarem diferentes sentidos da mesma palavra. Tá bom? Então, agora a gente vai se ver no vídeo número 2. Tchau. Tchau. Tchau.